António, como é que foi? Foi uma prova dura, estava muito bom aí nisso, depois acabámos por começar a apanhar chuva, não tive nenhuma queda, tive que manter um ritmo tranquilo, porque estava bastante perigoso depois da zona de chuva, acabei por ter aqui um problema elétrico na minha moto, constantemente a parar, mas as corridas são assim, acabamos por ter que gerir da melhor forma a moto e fisicamente estou bem, portanto estou muito feliz com a minha prestação e portanto para mim uma vitória aqui em Porto Alegre sem dúvida.